Essa semana que não acaba, meu Deus, sai daí, mano, vou lá, vai arrastar tudo, você tá doido, pensa num cara que tá moído já, em plena terça-feira, em terça-feira, em terça-feira. Cheguei, cheguei a dar o cara umas 4 horas da manhã, 4 e meia, quase 5 horas, aí botei pra dormir, né, os caras tentaram me acordar pra me descarregar, quem disse que eu acordei? Acordei 9 e meia, aqui em Curitiba, sei lá, não é igual São Paulo, tipo aqui, aí que os caras ficam vazios por 5 horas da tarde, o cara carrega, né, agora o cara ficar vazio em São Paulo 5 horas da tarde, o pijama é certo, né, então, se os caras dormir até mais tarde na frente da entrega, não dá nada. Agora é 10 para zona, carga tem, agora só preciso saber pra onde é que eu vou carregar, né, o belarino, o bloco, né, sei lá, esse caminhão tá com cheio de café, só que eu não lembro o tempo de arrumar no café aqui, né, falando em café eu tô com fome, e aí, meu Deus, pai, essa semana a bruxa tá solta, hein, hoje agora eu só acordei e já vi duas notícias, nada agradável, o Louquinhas do Simon, trabalha lá no Simon, trabalha lá no Simon, no Box lá de Porto Alegre, trabalhando aquela carreta, azul, planeleiro, em Scania, novo, tombou, carregado de verdura, coitado, e o Ampep também tá bom, cara, nossa, na hora de ouvir eu não acreditei, não acreditei mesmo, coitado, tô falando retorno, sim, com certeza a carga puxou, não vi o que ele tava carregado bem direito, mas parece que era MDF, uma coisa, sei lá. Eu já passei por isso muitas vezes, sei como é que é, e sei que não é nada agradável, nada, nada. Olha, isso aqui é muito legal. Oi, tá, já sorte que eles estão vendo, né, só bem materiais. Ah, o que passa? Tem que eu estar também, onde eu quero tomar um café. Tchau, obrigado. Ai, eu parei que tô bem certinho, né. Cê tá doido Olha lá Como é essa badana importou Pior se ela é longe do chão Não tem nem como Como rasgar ela Dando uma ré Pegar o do fordinho azul e levar lá pra pintar Dá certinho Olha a carradinha Dá um pouquinho de trabalho Mas fica bonito Cê tá doido Parece batata Parece batata jovem O cara na corrida assim na passada pelos outros Os outros acham que é batata E nós confirma né O carro é da batata Se tiver mudado que os guris estão Só cuidados Pra casa Descansar Que mais tarde E tem lá Na supera Vou trocar a borracha Que dessa lavagem aqui tá rasgada Olha Dentro do poeirão é desgraça Libera mais A balaceira desgranada Aí ó Ei Eu como Que nem eu tinha falado antes Em Curitiba não dá nada Se o cara ficar vazio Porque o cara sempre A gente sempre tem carga né Tipo agora é 3 horas Da tarde eu tô indo pra casa Aí tipo não Não tem necessidade assim Do cara que nem acordar cedo Tipo Ah Porque eu cheguei na entrega Às 5 horas da manhã Eles me chamaram acho que era 7 e meia da manhã Só que eu nem dei bola E eu tô vendo Eu tô vendo Olha Eu tô vendo Aí tipo Aí tipo Eu tô vendo E eu tô vendo Eu queria ir Eu dormi Ainda me acordei cedo Acordei 9 horas Eu acordei 9 horas Aí eu falei assim Não Eu tô com a coisa cedo Tá ligar um pouquinho Aí eu acordei 9 minutos Aí eu fui descarregada Aí era 10 e meia que tava vazio Aí fui lá Carreguei Meio dia tava carregadinho Uma hora da tarde Duas horas amarradinho Opa Tudo certinho Andar indo pra casa A pau por hora Eu tinha de arrumar o velocímetro Só de porém Nós já Mesmo eu tinha do lado do Túlio Ali Só de daí Só que se o caminhão estiver vazio Aí vamos botar no voo Pra calibrar Então É um pedicatório de ar Gente Vamos ficar andando a 50 por hora Se chegar a multa Eu não quero Deir 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 Nem o contadino Não funciona Aí ajudia Se o contadino Funcionasse Pelo menos Daí o cara Ia ter uma base Mais ou menos Mas Tá bom Vamos dar Vamos dar Que essa semana Vai dar boa Meus amigos A lucha tá solta Que tá mais boinha Que a tarde boinha Tchau Coitado Coitado O cara do Luquinhas e do Amé Graças a Deus estão bem Meios naturiais É difícil É complicado Sei que é Mas Segura o pago O cara fica um pouquinho parado Em dois, três meses parado Depois ele volta de novo E fala no score É... Dá uma balada no carro Mas agora não tem o que fazer É quando os caras Têm que dar o máximo possível Mas aí os caras não conseguem Isso aí Isso aí Olha É uma coisa que é É bem certa Que o Martinho sempre falava pra mim O Martinho não sei lá Ele sempre falava pra mim Antes O dia que tu pegar confiança no caminhão Antes lá Ele falava de direita O dia que tu pegar confiança Fala assim Ah não Eu sei Eu não consigo entrar na curva Correndo duas aradas Eu confio Que o caminhão vai te tomar Vai te mandar Foi difícil e fez Que nem quando eu tomei A primeira vez lá O caminhão era bom Mas aí não vem Me truque E... Foi difícil e fez Me truquei Comprei demais Vim no caminhão Comprei E contei Vamos lá Vai Vamos ter que ter assistido Ele Tem os materiais E os caras Vai atrás Agora a vida É muito boa É só o fã Já que lembrei Vou entrar então Eu tenho que andar de boa E o truquei Com ele Eu sei o que se tivesse Calminho Calminho E vamos Dá-lhe Meus amigos E nunca Desistir Isso aí São só Obstáculos Só obstáculos O cara vai passar Por todos De certeza Ele vai mandar Tchau Obrigado